Spencer é Uber A? Essa teoria contém spoiler. Depois que Marlene disse que uma das laias poderia ser Uber A, os fãs vêm dizendo que a mais provável seria Spencer. Fique agora com os possíveis motivos daquele dia do show ser o alvo principal das desconfianças. Nós sabemos que desde a morte de Cici, as garotas vêm sofrendo ameaças. Ou seja, o misterioso Uber A tem uma ligação com Cici. Vamos mostrar o episódio onde Spencer quase assume que já teve algum tipo de convívio com a garota, mais do que a própria série tem mostrado. Nós sabemos que Cici vivia na Headley. E Spencer também já teve marca registrada naquele local na terceira temporada. Porém, imagine que Spencer já sabia quem era Charles, ou seja, Cici, desde sua infância. E aqui está uma cena onde a Lyra tem um sonho bastante peculiar encontrando uma menina na Headley, que poderia ser ela quando era apenas uma criança. Ainda nessa cena, podemos ver que Spencer recorda-se de um objeto pessoal de Cici na Headley, enquanto a Cici ainda era Charles. Na sexta temporada, podemos notar que Mona tentou se aproximar de diversas formas de Spacer. Inicialmente, acreditamos que a primeira Ei fez isso para se tornar amiga da Lyra. Mas no episódio 7x1, isso cai por terra. Porque possivelmente, Mona foi quem colocou o nome da Spencer como assassina de Charlotte. Ou seja, ela se juntou com a Lyra para vigiá-la de perto. É estranho pensar que Spencer é o B.A. e mesmo assim teria matado Cici. Mas vamos acrescentar que Mona pode estar errada em acreditar nisso, mas pode estar certa em desconfiar de Spencer e crer que a Hachins tem um segredo que devemos ficar de olho. Ainda assim, nos perguntamos qual o real motivo de Spencer fazer isso. E se Spencer for irmão da Cici? Não podemos negar que Mary Jake tem traços bem parecidos com da Lyra. Não só na aparência, mas na personalidade também. Sabemos que Spencer é fissurada em idiomas. E Mary Jake também. Veja a facilidade da Lyra em ler os livros de sua possível mãe. A maioria dos livros de franceses. Medicina, bancação, construção. Fortgeschatzen, concepita e de chemise. Concepita e de chemise. Você fala alemão. Eu estou meio que se concentrado com essa aplicação de língua, onde eles te reúne com uma flag toda vez que você chegar a nível de fluido. E aí você tem um pequeno emoji, o avião voa e voa para o país. Eu estou meio que se concentrado? Quantas flagas você tem? Um, francês, italiano, alemão, e tão perto de voar para China. A arte da guerra de ciber, apliquei o princípio e provei. Mary foi visitar os Reixens, mas só tinha Spencer em casa. E se essa estranha visita à família Reixens fosse uma desculpa para visitar sua filha Spencer e confirmar que ela estava segura das maldades do Elliot. Afinal, no promo 7x2, podemos notar que Mary parece discordar dos métodos do ex-namorado de Cici e atual noivo de Allison. Ainda no mesmo episódio, podemos notar que Mary tem ligação com os Reixens e que ela e Spencer certamente já tiveram contato. Ambas são viciadas em cafeína. Spencer fez uma pergunta bem peculiar à Mary Drake. Inicialmente pensamos que ela a questiona por causa da Cici, mas e se ela fez essa pergunta para saber se Mary lembrava-se dela como sua filha? E novamente percebemos que Spencer e Mary têm algo em comum. Ambas falam a frase que visivelmente já estão familiarizadas e a Lyra até solta um sorrisinho como se estivesse confortável com a situação. No final da visita da vilã, ela dá um aviso a Spencer, como a mãe faria. Alguns acreditam também que Spencer tem uma irmã gêmea, assim como Mary e Jessica. Lembre-se que quando as garotas viam Allison nas temporadas, elas acreditavam ser um sonho, porém tudo era real. Hannah possivelmente sonhou com sua amiga Spencer, porém a garota está sem a franja, ou seja, isso não se trata de um sonho. É real. E Spencer deixa claro isso. O sonho é uma experiência. Uma experiência é real. É possível que depois da 6A, a garota de franja tenha trocado de lugar com sua irmã Spencer, pois assim ela poderia olhar as garotas sem os olhos de amizade que a real Spencer se sente pelas lágrimas. Afinal, no duvidoso sonho de Hannah, a verdadeira Spencer quase afirma que há um jeito de sua amiga escarpar dali. Essa teoria se trata de duas coisas. Uma delas afirma que Spencer é filha de Mary Drake e irmã da Charlotte, e devido a isso, a Lyre vem buscando vingança contra o real assassino de sua cor sanguínea usando o sinônimo de Uber A. A outra, só que com menos evidência, é que Spencer tem uma irmã gêmea e ambas são filhas de Mary. Porém a Spencer de franja não é a real Spencer, é uma espécie de irmã malvada. Obrigada. Obrigada.